Vamo nessa minha rapaziadinha, brotei, brotei naquele pique, esse set mixado aqui, mas especialmente a minha família do Nordeste de Amaralina, valeu Bahia, Salvador, é aqueles piques Salvador, Bahia Tive lá no carnaval, quebrei tudo lá no Nordeste de Amaralina, quem tava lá curtiu viu que o bagulho foi quente E homenagem aqui né rapaziada, a minha passagem que eu tive aí né, preparei esse set mixado aqui, pesadíssimo, muito quente, valeu Só com as atuar do momento, só as braba, daquele jeitão, naquele pique do DJ Curvina da Penha, valeu Vamo que vamo, ó não vou falar muito não, vou deixar o Corocubia gostosinho naquele pique, ó Aumenta o volume aí, rasta a mesa, cadeira pro lado, e você já que não me segue, segue agora aí no Instagram, arroba Curvina DJ E vão pra cima, porque não é segredo, valeu, olha a minha família do Salvador, Bahia, Nordeste de Amaralina, Alô Complexo Curvina manda pra ela, curvina manda pra ela, desce com a xerequinha, sobe com a xerequinha, desce com a xerequinha, sobe com a xerequinha Eu já tô vendo, várias novinhas descendo, eu já tô vendo, várias novinhas descendo, hoje tu, hoje tu, hoje tu vai dar bucita Patropa da Bahia, desce com a xerequinha, sobe com a xerequinha, desce com a xerequinha, sobe com a xerequinha Onde tu vai dar bucita, Patropa da Bahia Vem, mãe Eu já tô vendo, várias novinhas descendo, eu já tô vendo, várias novinhas descendo, vai descendo, vai descendo Curvina manda pra ela, curvina manda pra ela, desce com a xerequinha, sobe com a xerequinha, desce com a xerequinha, sobe com a xerequinha Hoje tu, hoje tu, hoje tu vai dar bucita, Patropa da Bahia, desce com a xerequinha, sobe com a xerequinha, desce com a xerequinha Hoje tu, hoje tu vai dar bucita, Patropa da Bahia Curvina 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 Vambore, vambore Olha, olha, olha pra trás, vai, vai Rebola pra trás, vai, vai Olha pra trás, vai, vai Rebola pra trás e as novinhas, vai Pica de quatro, pica de quatro Pica de quatro, pica de quatro E as novinhas, vai Vou mandar o refrão, não preciso de citar Vou mandar o refrão, não preciso de citar Doadão de uísque no modo, pitbull brabo Doadão de uísque no modo, pitbull brabo Busca pelo dela, vai pitbull enraibado Pitbull, pitbull, pitbull Pitbull enraibado Pitbull enraibado Pitbull, pitbull, pitbull Pitbull enraibado Vou mandar o refrão, não preciso de citar Vou mandar o refrão, não preciso de citar Só vem, só filha da puta Toma só, toma só, cara direto Toma só, toma só, cara direto Toma só, toma só, cara direto Vem, só vem, só filha da puta Toma só, toma só, cara direto Toma só, cara direto Toma só, cara direto Toma só, toma só, cara direto Toma só, toma só, cara direto Esse é o de Tico, Vila da Penha O astro do momento Vou mandar o refrão, não preciso de citar Vou mandar o refrão, não preciso de citar Vem, só vem, só filha da puta Toma só, toma só, cara direto Toma só, toma só, cara direto Toma só, cara direto Vem, só vem, só filha da puta Toma só, toma só, cara direto Toma só, cara direto Vou falar uma só congee Eu não Architecto, aindaArco O Torque a Fala Sabina Sapliga 결 boring? Qualquer Fala Sabina Sapliga Ela atirou para ter que votar na boca Tal Embassy O grassão até Barão Taxa boa parte Como fugir? Como fugir? E aí E aí E aí E aí A高a Jocalo 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 E aí E aí E aí E aí Eu sou sou, eu sou, eu sou sou, eu sou... Eu sou muito tempo no semestre Boss Meu нев Flower A falsa f Quando você morre Agora vou dar uma praia Espera tastes agora Espera TOM para ter Você jogou Você jogou Você jogou Você jogou Lannos Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demora e mais respeita a mina Por regras que a tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, uma vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo, mano E o pau tá quebrando, nego Puxão, bebê, puxão, bebê Puxão, bebê, puxão, bebê Eu sou o pai do meu copão E a estra do meu amor A lei A lei O seu de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Os caras demônimas e respeita a mina A correnta, certamente, que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, vontade e muita diversão O teu grave tá batendo, tem rabeta balançando O teu grave tá batendo, tem rabeta balançando T Bu vaja tá batendo, quer Association Caiu no meu papi, caiu o bagulho, fui Já fiei, nós bota, bota, pô Júdia, bota, soca, bota, pô Júdia, caiu no meu papi, já era Caiu o bagulho, fui Já fiei, nós bota, bota, pô Júdia, bota, soca, bota, pô Júdia, caiu no meu papi, já era Caiu o telefone, meu suporte, ela viscou Pensou no cabelinho do meu tom Passou cinco minutos e já estou Deixou que os pítulos não vá no chão Então vai descendo, não tá lendo, usar a voz Pode vir na vinheta, cacu, cê tá na vara Cheio de tensão, tu quer fazer, de quem é pra Não, 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 não Filma, filma, senta e costa, tu fica de quadro, não bota, bota Papo redumina, motivação, papo, pô Caiu no meu papi, já era Caiu o bagulho, fui Já fiei, nós bota, bota, pô Júdia, soca, soca, bota, pô Júdia, caiu no meu papi, já era Caiu o bagulho, fui Já fiei, nós bota, bota, pô Júdia, só bota, pô Esse é o DJ com o Vina da Penha O astro do momento Cê é fudu, cê é fudu, cê é fudu Só bota, pô Porque teu lado é a de escudo Cê é fudu, cê é fudu, cê é fudu Só bota, pô Porque teu lado é a de escudo O voto vai te pegar O foco 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 é o da quadra O foco é o da quadra Você é fulco Você é fulco Ximiteto Ximoto no boneco Ximoto no boneco Ximoto no boneco Ximoto no boneco Me chamou, me chamou, me chamou Bota, 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 bota Tá me chamando de confespô Tá me chamando de confespô Tá me chamando de um beijão Na mão dessa péroce Me pego um fogo do Brasil Brasilidade você quer e eu quero Sabe que o palo é bem Esse é o DJ com o rino da Pinha Sim, é o instro do momento. Sexo, 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 sexo sem parar. Sexo, 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 sexo sem parar. Sexo, 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 sexo. Essa é a tropa do tubarão, vira a tropa do tubarão Esse é o DJ Cuvina benha O instro do momento Vai pegar uma, duas vezes, e a novinha joga Vai pegar uma, duas vezes, e a novinha joga Vai falar que tá apaixonada, já tá dizendo que Esse é o DJ Coivinha Pequenha, o monstro do movimento Essa é a tropa do tubarão, vem com a tropa do tubarão Vai pegar uma, duas vezes, e a novinha joga Vai falar que tá apaixonada, já tá dizendo que O monstro quando ela mistura pro barilho e piscina Na tua sala, na noite, ela esguita tudo soltinha O monstro quando ela mistura pro barilho e piscina Com o lança na mente, fica logo soltinha Vai dar mal, vadrão, tudo, tudo, tudo Vai dar mal, vadrão, tudo, tudo, tudo Vai dar mal, vadrão, tudo, tudo, tudo Eu adoro quando ela mete o luto 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 Dessas mina de hoje em dia gostam muito de um caô Morradeiro o tempo todo que o bagulho ritmou A vida tá gostosa, amor A vida tá gostosa, amor De mochuda recalcada que o bagulho até embolou De mochuda recalcada que o bagulho até embolou A vida tá gostosa, amor A vida tá gostosa, amor Desce e rebola de frente e de costa Preparada pro carro A vida tá gostosa, amor A vida tá gostosa, amor Ticas, 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 t Tá ok, tá gostosa, então já gota o tempo Fé que vem, outra vez, senta pro chefão Só que ande em biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse teu papo, então Esse é o DJ com o vinho da penha, o astro do momento Hoje a noite é de prazer, faz o que quiser fazer Pode até subir e descer, não vai ver, faz assim E hoje é tão fácil, fato, fato, fácil É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal E eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca com amor na minha nuca E essa bebê provoca a bunda dela, pulsa Vem, 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 vem E vem sentando, gostou seu pro pai E vem jogando de lá Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 Esse é o DJ Curvina da Penha, o astro do mamão Eu quero bater no DJ Curvina, vambora Eu tô gostando, vem pra mim, vem pra mim Vem sentando, gostou seu propósito Vem jogando, vem pra mim, vem pra mim Tô gostando, vem pra mim, vem pra mim Vem sentando, gostou seu propósito Vem jogando, vem pra mim Quando o DJ Curvina brota, o bagulho fica doido Ah, seu ser lindo, não tem jeito É no som da batida, eu tô tomando, xeré com a copa quebra, não só tô balançando De um lado pro outro, pro quarto, pra sala da sala, pra loja, na doce, embalando Meu preferido Fecha os olhos agora e vai movimentando Imagina a cena, tô por cima, cavocando Ebolando devagar, vai sentando Quebra tudo o DJ Curvina, vambora DJ Curvina, nada pra ela Tu tá falando que é foda Fofó, tu tá falando que é foda Fofó, quero ver como é que tá Embrazer da 12 horas Colocando e tirando Empurrando e socando Pode vir me macetando Bota tudo na minha shorta Bom marrinha de meter, 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 meter Bom marrinha de fuder, 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 fuder Bom marrinha de meter, 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 meter Bom marrinha de fuder, 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 fuder É a Bobinha, tá? Ainda é sacanagem Cadê a diabinha aqui do bloco da piranha? Usem camisinha Agamando, safado Só quer que minha filha, o final é minha filha Bota a sua fantasia, brota com sua amiguinha Vem pular o carnaval, novinha safadona Vem foder gostoso aqui do bloco da piranha Vem sentona, fica aqui do bloco da piranha Vem foder gostoso aqui do bloco da piranha Dos chaparins ela fode gostoso Do social ela fode gostoso Lá na matriz ela fode gostoso Quero que o dia convida, vambora Pode, 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 pode Vem foder gostoso Se envolver, pode vir que vem Tu já vem sabendo, mas não conta pra mim Quando o DJ corrida brota, o bagulho fica doido A nossa, o cilindro não tem jeito A novia senta a ponta, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem Movimentando A novia senta a ponta, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem Esse é o DJ com Vina da Penha O astro do momento Movimentando Esse é o DJ com Vina da Penha O astro do momento Ok TACA DE QUINHA 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 Bala do CZ É a tropa do Nordeste É a tropa do Nordeste Puxa, 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 topa, sou fista Tropa do Nordeste, quadrilha do 01 Puxa, puxa, topa, sou fista Quadrilha do 01 Na favela, na favela e na favela Na favela e elas não aguentam ver nós posturado Não se controla e já vem se jogando Elas não aguentam ver nós posturado Não se controla e já vem se jogando Vem se jogando, vem se jogando, vem se jogando Os menino de pai só machucando Os menino de pai só machucando Novinha fica de 4 5 iluminando e rebolando Os menino de pai só machucando Essa minera deve ser puxada Quando vem a tropa já vem estica E os menino de pai só machucando Fica de 4 na posição com os meninos do pai Só machucando, vocês vão chukando Na favela, na favela, na favela Ela não aguenta bem, não posturado Não se controla e já vem se jogando Ela não aguenta bem, não posturado Não se controla e já vem se jogando Vem se jogando, vem se jogando Vem se jogando, vem se jogando Os menino de pai, só machucando Os menino de pai, só machucando Os menino de pai, só machucando Novinha, piccata e quatro Se empinando e rebolando Os menino de pai, só machucando Os menino de pai, só machucando Essa mina de pochada Quando vê a tropa já tá esticando Vem com o pódio da pódio da pódio da Mota no mar, solta tudo, tipo a língua do ar Mota no meu cavalo, vai, vai, meu cavalo Mota no mar, solta tudo, tipo a língua, solta tudo, tipo a língua, solta tudo, tipo a língua Mota no mar, solta tudo, tipo a língua do ar Ela quer se envolver com Curvina, quer se envolver com os criminosos Ela quer se envolver com abelha, quer se envolver com os mamadão Então sa-sa-sa-sa-sa, sa-no-cul-vina O la la, o que me dá, você tinha que acertar na piroca de marginal Ela faz horror com a xereca Ela faz horrores com a xereca dela Ela faz horror com a xereca Ela faz horrores com a xereca dela Não tem pena da piriqui, tá perto com a xereca Sai, sai, sai Vem pra penha, vem, vem pra penha, vem, vem pra penha, vem Tropa, tropa do paulista, paixa, paixa, paixa preto Gosta de mover você, tropa da velha, paixa preto Gosta de mover você, os amigos, paixa preto Gosta de mover você, o crime com pontaria É a mistura perfeita e decovina, paixa preto Gosta de mover você, o crime com pontaria É a mistura perfeita Mano paulista, bandido, caralha Pode essa piranha, fode essa puta ordinária Mano paulista, bandido, caralha Pode essa piranha, fode essa puta ordinária Vem pra penha, pau Vai não pô Coat puxa Vem pra penha, pau Vem pra penha, pau Vem pra penha